Fala, elenca! No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui todas as informações aqui do próximo patch do Hearthstone e do próximo ano do Hearthstone, que vai ser o ano da Hydra, que vai chegar muita mudança, o que eles estão prometendo pra esse ano de Hearthstone, né? E esse é um momento muito importante pra ver o quão fã a gente vai ficar aqui do jogo, né? Conscioso a gente vai ficar sobre as grandes mudanças que vão vir aqui pro jogo. E já dou spoiler! Não tô satisfeito, não tô feliz, não tô alegre, tô decepcionado honestamente em alguns pontos, pelo menos em outros pontos é legal ver o que eles fizeram, mas esse já é um spoiler, já deixa o like e o subscribe e bora começar, que a gente tem muita coisa pra falar. Então bora começar falando do patch, que vai chegar no próximo patch agora do Hearthstone, né? Junto com a nova expansão, né? Daí tá rolando a pré-venda aí da expansão que quiser comprar até dia 12 de abril. Foi anunciado que vai ser o ano da Hydra, né? Com o ano da Hydra a gente vai ter um novo conjunto essencial e vai rotacionar expansões, né? Então primeiro, todas as cartas que vão rotacionar das expansões que foram nerfadas vão ser desnerfadas. Todas essas daqui vão ser desnerfadas para o modo livre, né? O que é normal é fazer isso aí, para deixar o livre e aquela bagunça toda. Foi anunciado que a gente vai ter a versão do Drectar Diamante, eu achei que a gente não teria, mas ok, maravilha, viva a Horda. Teremos um novo herói e um camarada que é... eu não sei qual é o nome dela, MacGiver, né? Isso é o... não, é in-tempestria, ok. MacGyver aqui é o poder heróico dela, que eu gostei muito da ideia, né? MacGyver, depois de nove lacaios aliados morreram e recebe o Meccanoide Aleatório. Ora, é uma piada com MacGyver, né? Que ele consiga fazer qualquer coisa com qualquer coisa que ele desse para ele, né? Então, muito da hora. A flavor disso aqui, ela tem o camarada de Rank 2, que é o Meccanoide 4-4. Depois que você jogar, o Meccanoide recebe mais dois, mais dois. O importante é contar que é jogar e não invocar, né? Senão isso aqui poderia ser muito mais quebrado do que ele é. Parece ok esse Meccanoide. É um Meccanoide que vai crescer na medida do possível sempre, nada especial. E como é Meccanoide, você tem sempre como utilizar ele até o final do jogo, porque você pode ir magnetizando outras coisas em cima dele, né? Então, é razoável, camarada. O poder do MacGyver é interessante. O problema é que força demais a composição, né? É uma forçação de composição. É legal que ela te dá essas peças da composição. Imagino que ela só vai aparecer quando tiver Meccanoide na pool também. Mas parece razoável. Não parece excepcional. Não parece ruim também, porque... Ela orna muito bem com o Mecs. É interessante apontar que eu acho que ela funciona relativamente bem com o Feras, invocando muitas peças também pra ganhar Meccanoides e depois fazer transições de Meccanoides. Mas eu não sei se isso aqui vai ser consistente o suficiente, né? Isso aqui eu imagino que vai contabilizando todo momento. Um detalhe importante é se isso aqui pode ativar duas vezes por batalha. Se isso ativar duas vezes por batalha é bem importante. Porque se não ativa, você pode dar azar de, tipo, isso cair em um lacaio. Aí você vai pra próxima batalha. E aí você tem muitos Meccanoides com ameaças replicantes, com últimos suspiros, né? Aí você obviamente ativa isso uma vez que um lacaio você vai morrer. Aí você poderia ativar de novo, mas não vai ativar porque o poder heróico não funciona assim, né? Então esse já é um detalhe muito importante. Eu imagino que funciona, porque é passivo. Então acho que vai ser ok. E tivemos aqui o Varden, né? O Varden foi completamente alterado. Quer dizer, completamente em vírgula, né? Ele foi completamente bufado na mesma mecânica de antes, né? Então antes você tinha isso aqui que atualiza a Taverna do Pob. Aí ele simplesmente copiava um lacaio aleatório do Pob e congelava essa dupla, né? Agora ele vai fazer a mesma coisa, só que vai ser sempre o lacaio de maior grau. Então você sempre vai ter o maior grau ali duplicado, né? O que é bem mais interessante pra você forçar duplas e trincas. E o camarada dele, que a cópia que você fazia ganhava atributos igual ao grau da Taverna, agora vai dar status pra cópia e pro lacaio copiado também. Honestamente, não parece tão grandioso ainda assim, porque ele parece muito aleatório pra você dar muito high roll. Então eu acho que ele ainda vai continuar ruim, mas não o lixo total que ele era antes. Talvez agora ele é utilizável, mas eu não boto muita fé não. Vão ter novos produtos à venda aí de campo de batalha, de um monte de coisa diferente, eu imagino. Chegou a atualizações do Mercenários, né? Nesse patch que vem agora, eles vão mudar o sistema de tarefa um pouco. Assim que você faz uma tarefa de um Mercenário, você vai receber logo em seguida a próxima automaticamente. Eu não sei se eu entendi perfeitamente certo aqui como é que tá sendo proposto. Se eu entendi perfeitamente, é maravilhoso essa mudança, é muito boa. Porque agora praticamente cada dia você ganha duas tarefas, né? E essas duas tarefas praticamente são 15 tarefas cada uma, porque cada Mercenário tem 15 tarefas totais pra fazer. Se você já não fez outras dele, né? Então, em vez de duas por dia, você tem 30 tarefas por dia pra fazer, o que é coisa pra caralho. E é bem difícil você completar essas duas tarefas o dia todo. E junto com isso, né? O Estranho e Misterioso que era a forma que a gente tinha de pegar mais tarefa, agora vai receber um super nerf. Ele vai aparecer muito menos. Ele que é bom porque você escolhe qual Mercenário você tá ganhando as tarefas. As tarefas diárias que você ganha de Mercenário são aleatórias. Então, é meio triste, né? Esquisito. Mas, no geral, é uma mudança extremamente positiva pro jogo. Eles vão falar mais sobre Mercenários. Eu vou falar mais sobre Mercenários no ano da Hydra daqui a pouquinho. Mas, em suma, eles estão adicionando um monte de Mercenário novo. Eu não vou me atentar a isso aqui. Um monte de nerfs e buffs. É legal ver que eles estão se atentando a essas mudanças todas em nerfs e buffs, né? Cuidando dos detalhes do jogo. Tivemos atualizações pro duelos também. Mudanças significativas, inclusive, né? Vai ter... A temporada atual vai acabar 5 de abril. Ou seja, hoje... Ok. Pelo que eu entendi, então acabou antes do patch. Isso aqui tá certo? Tô meio confuso? Eu não entendi direito. É porque, pelo que eu entendi aqui, vai mudar tudo hoje já. E não chegou o patch ainda, então tô confuso. Não tenho certeza. Mas, teoricamente, quando mudar a temporada, vai mudar muita coisa aqui no duelos. É primeiro que agora você vai poder escolher 5 heróis diferentes na cada exceção em vez de 4. E sim, porque cada vez mais a gente tem novos heróis pra escolher, né? Porque agora a Liga dos Exploradores vai chegar no modo duelos, como eu já tinha dito anteriormente, né? Então, além das classes tradicionais, você vai ter esses heróis, que são classes duplas. Eles são muito parecidos com o que eles eram antes na aventura da Liga dos Salvadores de Udum. Só que eles foram balanceados pra ser mais aturáveis, ou mais razoáveis no duelo, certo? Duelos, honestamente, tá bem legal ver o que eles estão fazendo. Talvez o Mercenários vai ser um duelos 2.0 mesmo, porque o duelos morreu muito rápido, mas ele tá se erguendo, porque tá divertido, tá bacana. O Mercenários talvez vai nessa onda, mas ainda não tô convencido de Mercenários. A gente vai chegar lá, a gente vai falar um pouco mais de Mercenários, mas tem muita mudança aqui no duelos. Atualizações no modo arena, blá blá blá, correções de bug, e é isso, né? Vamos falar agora do ano da Hydra, o que promete pra esse próximo ano aí de Hearthstone. Então, né, pra quem não conhece direito o Hearthstone, né, quando chegar o patch, que vai chegar a próxima expansão e vai começar o ano da Hydra, né, e isso vai ser lançado dia 12 de abril, a gente vai entrar no ano da Hydra, e no ano da Hydra vai sair as três expansões mais antigas do conjunto padrão do ranqueado, que vai ser a Cinco das Terras, a Leia, a Universidade Escoliomante e a Delírio de Negra Luna. Vai tudo pro modo livre, junto com o conjunto essencial, e o conjunto essencial vai mudar pra outro conjunto essencial que a gente vai chegar lá ainda, né? Então o ano da Hydra aqui, eles já tão falando que tão prometendo pra esse ano, que honestamente, olhando assim pra isso aí, não quer dizer nada. A única coisa que eles tão anunciando que é interessante de se apontar aqui nesse mapa é que agora eles querem deixar mais claro que o modo mercenários vai ganhar um super patch no patch 0.4 e o campus de batalha vai ganhar um super patch no patch 0.2. O Hearthstone, pra quem não conhece os patch no momento do Hearthstone, não tem um patch 0.1, não tem um 0.3. Eu não sei porque eles fazem nesse sistema de pares, que é o 0.2, o 0.4. Então, lançando a expansão patch 23, o próximo grande patch vai ter um grande patch do campo de batalha e o próximo próximo grande patch vai ter um grande patch do mercenários. Então eles querem oficializar isso, né, nesse roadmap aqui, que pra cada expansão, o 0.2 vai ter grandes coisas pro campo de batalha e o 0.4, o grande coisa pra mercenários. E eles têm feito isso aí já há um tempo, já. Eles só não tinham oficializado esses números exatamente. Eles gostam de não lançar tudo de uma vez em mercenários e Hearthstone padrão e campos de batalha exatamente pra você sempre estar jogando Hearthstone, né. Você joga ranqueado quando sai a expansão, depois chegou coisa do campo de batalha, você vai pro campo de batalha, depois chega o mercenário, você vai lá pro mercenário, certo? Então você fica rodando no Hearthstone, mas nunca saindo do Hearthstone, o que é totalmente razoável. Mas de mudanças significativas, assim, no roadmap não tem mais nada. Eles estão prometendo alguma coisa aqui na fase 2, sei lá, em setembro, julho, alguma coisa assim. E na fase 3, que isso aqui pode ser janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas vamos continuar aqui por enquanto, né. Primeiro estão falando do Essencial, tudo que tá saindo do Essencial. Isso aqui são coisas que estão saindo do Essencial. E já estão anunciando aqui o que vai vir de bomba aí do Conjunto Essencial pra esse ano do ano da Hydra, né. Vai chegar aí a Liga dos Exploradores aí de volta. Me pergunto se no próximo ano do Hearthstone vem a Liga do Mal, da Mal, será? Não sei. Mas legal ver o Bran e o Renan aparecendo aqui de volta, né. O Renan é uma figura muito da hora, uma carta muito da hora. Acho que vai ver jogo agora. A Elisa é meio esquisita, acho que é meio lento pra hoje em dia. Vamos ver o que acontece. E aqui eles dão uns spoilerzinhos do que vai vir de bom aí do Conjunto Essencial. Depois eu vou fazer outro vídeo analisando o Conjunto Essencial em si, beleza? Mas vamos falar agora do que aguarda do futuro do Mercenários. E é aqui que encontra a minha decepção, obviamente, né. Porque eu sou uma pessoa que arrepou muito Mercenários. Estava muito empolgado em Mercenários e Mercenários não entregou. Mercenários foi muito divertido quando eu sou. Honestamente, me diverti muito, mas cansou rápido e mostrou os problemas do jogo. Então, a primeira grande decepção que eu tenho aqui é que na atualização que tá vindo aqui, tá vindo uma grande mudança ali do... Eu comentei do sistema de tarefas, o que é super positivo. O que me frustra nisso aqui é que Mercenários já tem cinco meses. E, tipo, tudo o que eles fizeram, isso aqui é uma mudança que deve ter feito em dois meses. Isso aqui dá... Tipo, eu esperava que ia vir uma reformulação muito significativa, que alterasse algumas nuances do jogo. Alguma coisa mais polida, uma coisa mais interessante. Isso aqui não é ruim, novamente. É ótimo. Mas, porra, esse cara demorou cinco meses pra fazer isso aqui, velho? Não tava claro que isso aqui era um problema? Tipo, eu lancei um tópico falando que o Strames 3 de Euros era uma merda, do jeito que ele era. Duas semanas quando saiu o jogo, duas semanas quando saiu o jogo, a gente tava falando, olha, isso aqui é um problema grave, velho. Vocês precisam mudar. Esse cara demorou cinco meses pra fazer isso aqui, que, tipo, mano, é só mexer uns pauzinhos na programação que isso acontece. Porra, me frustrou demais. Novamente, é uma mudança muito boa. Mas, se os caras demoraram cinco meses, eu espero que tenha uma mudança que mude algumas coisas, que deixe o jogo mais interessante. Aí, outro ponto muito frustrante, que é outro problema que anunciaram, mano, lá na primeira semana, antes de sair mercenário, falaram que isso aqui era um problema, que era a questão das moedas extras do jogo. Antes de sair mercenário, perguntaram, tá, isso aqui é um problema, o que vocês vão fazer? E eu lembro, eu tava na entrevista com os desenvolvedores, e eu lembro dessa pergunta, e eles falando, olha, a gente tem planos de mexer isso aí futuramente. Beleza, futuramente eles vão mudar isso aqui em um novo sistema de jogo avançado, que desafia toda a coleção, uma série de melhorias para o sistema de tarefas, blá, blá. E, do que apresentaram, pelo que eu entendi, primeiro que não tá chegando no próximo patch, a gente vai ter que esperar mais um mês, dois meses, três meses, sei lá, quatro meses pra chegar, uma mudança pra um problema, que é um problema desse que saiu o jogo. E a resolução deles, que foi dita, é que eles vão dar utilidade pra essas moedas sobressalentes, aonde você vai poder melhorar os seus heróis ainda mais. Que, teoricamente, uau, legal, vou melhorar mais os meus heróis. Mas se você botar isso no papel, e nas palavras dos desenvolvedores, isso, dos desenvolvedores, que saiu, isso aí é palavras deles no trailer que saiu agora. Isso será necessário para você conseguir concluir os desafios de endgames que iremos trazer pra você futuramente. Isso é a palavra deles, ok? Ou seja, tudo o que eles estão fazendo é uma nova forma de você gastar moeda no jogo, e você... É necessário se fazer isso, obviamente não vai ser necessário de forma absoluta, porque Mercenários é um jogo meio complexo, mas normalmente vai ser necessário você ter que gastar ainda mais moeda nos seus mercenários pra eles chegarem a um patamar mais elevado ainda. Então isso aqui não exatamente não exatamente resolveu o problema. Ele só te deu uma maneira de gastar mais com o jogo, porque você gastar mais moeda do jogo é gastar mais ouro, é gastar mais dinheiro do jogo, certo? Então, tipo, e a gente tem que ver como vai ser esse sistema, porque a gente não sabe ainda como vai ser, mas teoricamente se é um sistema de upgrade ou você vai dar upgrade infinitos, o seu mercenário, o seu mercenário vai ficar quebrado, e aí no PVP o seu mercenário fica desequilibrado, o cara gasta 10 mil dólares e o seu mercenário fica quebrado, ou o que eu espero é que tenha um limite de upgrades nesse novo sistema de melhoria. E aí se tem um limite de upgrades nesse novo sistema, as moedas vão virar sobre essa lente novamente depois de um determinado tempo. Ou então tem a opção número 3, que é nenhuma dessas duas que eu citei e eu não sei exatamente o que vai ser. Eu não sei como seria uma terceira opção, mas o que me vem à mente é isso, né? Ou vai ser um sistema que você dá upgrade infinito ou um sistema que você tem um upgrade novo, poderoso, mas limitado, e aí suas moedas novamente vão ficar sobre excelentes. Então o problema não vai ser resolvido, certo? E junto a isso, né? Aqui eu não tô vendo, não sei se eu não sei ler, mas no vídeo de YouTube deles foi anunciado que futuramente, não sei quando, daqui dois meses, quatro meses, vai chegar um novo super conteúdo de endgame. Provavelmente vai chegar aqui nesse patch.4, eu espero, no próximo, o que é daqui três meses, eu imagino. E esse conteúdo de endgame foi anunciado desde o anúncio do Mercenários, que eles falaram que iam ter três modos de diferentes dificuldades, né? Normal, heróico e um outro. E até agora não chegou. Então, mano, sei lá, muita decepção com o Mercenários, que, de novo, eles estão prometendo também, além disso tudo aqui, eles sempre vão estar trazendo muitos heróis novos, muitas coisas novas, mas, tipo, trazer um monte de herói novo é legal, é bom pra deixar viva a coisa, mas, mano, não tá mudando a estrutura que é o problema do jogo. E mais heróis, é, tipo, mais heróis se gastar dinheiro. Mais a, gasta dinheiro em mim aí, mano, vamos lá, gasta ouro em mim. Tipo, eles estão trazendo muito herói novo, mas mudanças significativas do jogo são poucas. isso, mano, é muito frustrante, porque são problemas desde o começo do jogo, desde lá do começo, e o Mercenários, mano, que foi, é, demorou um ano a mais pra sair do que ele deveria ter demorado. Então, mano, sei lá, estão trazendo mudanças e essas mudanças só me decepcionam mais ainda, eu tô com zero vontade de jogar Mercenários ainda, e a decepção tá enorme! E aqui, por fim, né, o que, do campo de batalha, aquela coisa que eu falei do patch lá, que é bem bacana, né, eles querem trazer bastante conteúdo a cada patch 0.2, e eles anunciaram, é, no, no videozinho, em outros lugares aqui, que teremos, sim, a Naga chegando aí no campo de batalha, o que era de se esperar, e o que é muito bacana, que Naga vai trazer, provavelmente, um novo, um novo sistema novo aí no jogo, alguma coisa, uma nuância nova, o único problema que eu tenho nisso tudo, e é um problema 2.0, eu já comentei isso na minha live, que o campo de batalha tá cada vez mais complexo, e eu não tenho números dos jogadores de campo de batalha, mas a complexidade do campo de batalha me assusta, me assusta de verdade, o ponto de vista ao jogo, chegando Naga, o jogo vai ficar mais difícil, sim, Naga vai participar da rotação de raças, então, teoricamente, você vai ter sempre a mesma quantidade de raças no jogo, mas, você adicionar Naga na pool de tipos de lacaios, deixa o jogo mais complexo, e Naga vai trazer uma nova nuância que vai deixar o jogo mais complexo, então, o ponto que eu quero chegar é que qualquer produto comercial, qualquer forma comercial, exige que tenham novas pessoas chegando naquele comércio, pode ser uma loja, pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa comercial não vive apenas de jogadores antigos, precisa de jogadores novos, eu tentei dar aula pra um cara que nunca tinha tocado campo de batalha antes, coisa de 2, 3 meses atrás, um professor de xadrez, mano, ele tava extremamente perdido, extremamente perdido, e campo de batalha quando lançou, era bem simples, era bem mais simples do que é hoje em dia, então, só me preocupa, quantas pessoas novas estão chegando no campo de batalha, porque, mano, tá bem complexo, tá bem complexo, talvez o campo de batalha precise de um lobby amador, um lobby que seja mais simples, que tenham sempre as mesmas tribos, dividir em duas, isso aqui, né, inclusive, foi anunciado, uma das coisas que foi anunciada aí no roadmap, que eu imagino que é isso aqui, é que eles querem refazer o lobby todo do campo de batalha, né, quando você clica no campo de batalha, aparece uma coisa totalmente diferente, que inclua todo tipo de coisa muito doida, importante para o campo de batalha que você acharia interessante, né, então, talvez eu vou até dar essa dica aí, né, pra eles, vão mandar essa brava lá no Twitter, eu não sei, porque eles pediram pra dar dica, mas eu não sei onde eu dou essa dica, porque eu me preocupo com a complexidade do campo de batalha, tá divertido o campo de batalha, tá muito bacana, essa complexidade me assusta de verdade. Em resumo de outras coisas que foram ditas, né, como eles já tinham dito há muito tempo atrás, há meses atrás, eles estavam se preparando para que 2022 sejam anos para eles lapidarem melhor o Hearthstone, né, parar de trazer uma porrada de conteúdo e tipo de jogo novo e focar no que já tem e lapidar para que o jogo tenha uma vida melhor, certo, ele dure mais, o que é 100% coeso isso aí. Então, eles já anunciaram que eu acho que no próximo patch, não tenho certeza, a gente vai poder escolher cards backs favoritos em vez de só um. Eles anunciaram que futuramente a gente vai poder escolher heróis aleatórios, skins de heróis aleatórios para utilizar e, mano, é outra coisa que me irrita, né, são mecânicas tão simples aí, escolher uma skin aleatória de herói, mano, demorou, eles falam que estão produzindo isso há mais de seis meses, mano, e parece uma coisa tão simples, mano, por que demora tanto para uma coisa tão simples? Outro ponto, eles falaram que nos ativamentos vai ter uma aba nova que vai mostrar os últimos ativamentos que você fez para você ver o que você concluiu que às vezes você se perde e para você resgatar esses ativamentos de forma mais fácil. E a mudança mais legal que eles anunciaram que ainda vai chegar a não sei quando vai ser um botão de denúncia no Hearthstone e que também estava na hora já, para você recebe um cara sendo racista, preconceituoso, um cara sendo escroto com você, você poder denunciar esse cara para manter o jogo mais agradável a todos. Você vai lá jogar um Hearthstone de boa e o cara te adiciona e manda e você fala porra. Enfim, me decepcionou a questão do mercenário isso aqui e me decepcionou um pouco esse ano da Hydra porque as grandes mudanças que eles estão prometendo é tipo o lobby do campo de batalha que nem eles sabem direito o que eles vão fazer ainda aparentemente. De grande mudança a gente não teve nada e isso me decepcionou um pouco porque poxa cadê o conteúdo, sabe? Então me decepcionou. O ano da Hydra tipo ele mudar essas nuances essas pequenas nuances faz parte é trabalhoso algumas coisas é entendível e é importante para o jogo eles trabalharem esses detalhes do jogo porque eu acho que eles realmente pecaram um pouco nisso nos últimos anos mas o mercenário isso para mim está indefensável indefensável o que eles estão fazendo para mim eles não estão mudando nada de importante do jogo e estão querendo abocanhar mais dinheiro seu da forma mais desagradável possível pelo menos a impressão que está me passando aqui então vamos ficando por aqui vou fazer um vídeo depois falando das cartas essenciais que vão chegar as últimas cartas também da viagem à cidade submersa então o vídeo é esse o Punicão do abração para vocês todos e até mais e até mais